Fushback Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Is Everybody doing? Is Christopher Dornpour Alive or Not. Dornr! Dornr, Dornr's ok. I'm getting dordered up the new ship tonight. I'm getting scared. I'm getting scared. I'm just one to fall. Анд 계 sanctum. Raise your hands. Take it crumbs you. H cambi song now. Something like that. You think I'm changing it up? H Bitcoin. I'm getting paid here. You want me to go home? I can just tell you. I don't know what that's true. Let me deら a bath. Let me de Wieder. Bet you de άλλego. Amém. 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 O pedal está broken. Eu não quero falar, eu 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 quero falar. Música O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou te deirar aqui, se não me Bernardina do Fogo E eu vou te perder E eu vou te perder 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 Eu vou me perder Oh, oh, oh E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?